Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! E com vocês, e para vocês, vamos lá, vem jogamento! E aí, vem jogando! E aí, vem jogando! E aí! 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 E aí... E aí! E aí, E aí! E aí, Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Abertura 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 Bom dia do globo com o Fonzucca! E já queremos registrar a presença do diretor de cultura do Alcântese, Paulinho Coutinho. Ele apresentou muito bem aqui. Parabéns, Paulinho. Está por aqui. Grande Paulinho. Um abraço. Um abraço.